Hey! Fala aí meus mitos! Beleza? Alepão aqui trazendo mais um videozinho bravo de notícias de Free Fire pra vocês. E tropinha, no video de hoje eu gostaria de falar pra vocês a respeito de várias novidades que estão chegando no dia de hoje ao nosso servidor. É isso mesmo, clã. Tem muita coisa legal chegando aí. Tem fragmentos de cubo mágico totalmente grátis no dia de hoje e exclusivamente no dia de hoje. Diferentemente do que a Garena tinha falado alguns dias atrás, só hoje você vai poder pegar esses fragmentos de cubo. Então fica atento aí porque eu vou explicar pra vocês basicamente quando deve estar chegando a outra parte do cubo. Na sequência tropa eu queria falar pra vocês também que foi anunciado aí um novo lobby do Free Fire. É isso mesmo, um lobby todo na temática da guerra nuclear que é o passe de elite do mês de março e eu vou mostrar pra vocês com exclusividade. Tropinha, tem a chegada aí também de um novo pacote totalmente grátis que eu vou mostrar pra vocês e ele está também totalmente relacionado ao apocalipse que vai chegar no Free Fire. Clã, como eu não poderia deixar de mostrar pra vocês também, tem um quizinho aí que vai dar três caixas de armas lendárias pra vocês só por responderem algumas perguntas e tem a chegada também da nova ilha de treinamento. Então se vocês gostam de vídeos de notícias de Free Fire, já sabe né seu mito, me traga o like zone logo no início do vídeo pra você não se esquecer. Se inscreve aqui no canal se for a sua primeira vez por aqui e tropa é muito muito importante mesmo que você me siga lá no Instagram. Arroba lepão.ff porque eu posto vários vazamentos lá pra vocês. Então era isso, bora parar de enrolação e bora pro vídeo. Clã! E tropa, se vocês logaram no seu Free Fire aí ontem, muito provavelmente vocês já se depararam com esse banner aqui das chuvas de fragmentos de Cubo Mágico. Sim tropa, esse evento é basicamente dividido aqui em duas etapas. A primeira etapa aqui é unicamente exclusiva no dia de hoje que vai dar 50 fragmentos de Cubo Mágico pra vocês e algumas pedras azuis. Tropinha, na sequência vocês podem ver que do dia 23 ao dia 27 vocês podem estar pegando a outra parte do Cubo e deve estar aparecendo nessa parte aqui também pra vocês. Então tropa, não esquece, já logo no seu Free Fire aí hoje pra você coletar aquele Cubuzão Maroto. Na sequência eu queria falar pra vocês também que esse é um banner divulgado lá pela Garena da Indonésia de um quiz aí que vai estar chegando no Free Fire e vai dar algumas caixas de armas lendárias pra vocês. Na sequência já foi anunciado também oficialmente a nova ilha de treinamento que vai estar chegando no dia 28 e uma skin tropa que deve ser dada totalmente grátis para todos os jogadores de todos os servidores. Vamos ter que aguardar aí quando essa skin vai estar chegando, porém esse é um GM da Garena e já postou como que essa skin tá muito, muito top. Olha só tropa, o novo Lobby também que ele postou já na temática do Apocalipse, que coisa top moleque. Ali no fundo a gente consegue ver o telão todo quebrado e aqui na frente a gente consegue ver uma espécie de ovo tropa. Eu não sei se tem alguma coisa relacionada aí com a Páscoa que tá chegando também, porém aí é um ovo no tema de Apocalipse e se você atira nele sai um espécie ali de uma animação que pode estar estourando e dar alguns prêmios pra vocês. Então tropa era basicamente isso aqui, vocês podem ver também a nova skin do avião que a gente entra nas partidas aí, todo na temática do Apocalipse e enfim tropa. Tinha muita gente falando que esse não era o próximo tema do Free Fire, agora já é mais do que confirmado. Comenta pra mim o que vocês acharam, vídeo um pouquinho mais rápido de notícias pra vocês, só pra gente não perder aquele costume. Então era basicamente isso, já deixa o likezão, se inscreve no canal, muito obrigado pela atenção, um salve do Lepão, valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau!